Marcelinho Carinhosa! Vem cá, Marcelinho, senta aqui comigo. A gente tem muita coisa pra falar. Muita coisa! Senta aqui comigo, a gente vai falar. Tudo bem contigo, brother? Temos muita coisa pra falar, mas sabe quando a gente vai falar? Depois do intervalo comercial. Não dá bala. Você fica aqui, você vai embora. A gente já volta. Não sai daí, que daqui a pouco tem Marcelinho Carioca. Vamos! Opa! Tudo bem? Marcelinho Carioca aqui do meu lado. Marcelinho, Copa chegando, Marcelinho. E aí, estamos preparados? Esse Brasil vai ganhar? Comentarista esportivo da Bandeirantes. Quero que você me diga o que você está achando aí. Primeiro, nós temos que aprender e entender que a Copa é na nossa casa. Então, vou fazer uma analogia. Quando você convida alguém pra ir na sua casa, você não vai expor os problemas, falar as dificuldades, você tem que fazer um banquete. Por mais todos os problemas que nós temos no nosso Brasil, as dificuldades, enfim, corrupção daqui, dali, vamos apurar as coisas? Vamos apurar. Mas só que os olhos do mundo vão estar aqui, os principais presidentes, secretários, as pessoas mais importantes do mundo vão estar aqui. Então, é a nossa casa. Então, vamos receber bem. Depois a gente reivindica as coisas. Mas você sabe que o bicho já está pegando antes de começar. Eu não sei se o pessoal vai ouvir isso. Sim, mas aí não vai mudar em um mês. Entendeu? Porque esse problema já vem de décadas, já vem lá atrás. Nem um mês vai mudar? Não vai, poxa. É o turismo, a economia vai crescer mais ainda, vai deixar um legado muito bom. Agora, a sociedade tem que reclamar, buscar, reivindicar. Sim, ir contra a corrupção. Totalmente. Mas com inteligência. Nesse um mês, não vai mudar nada. Vamos fazer a melhor Copa de todas e receber bem o pessoal na nossa casa. Já que a gente começou a falar em papo de política, eu ouvi um papo de que o Marcelinho quer sair para deputado federal. É verdade essa história? Não, não. Eu sou pré-candidato a estadual. Estadual. Eu quero devolver para a sociedade tudo aquilo que proporcionou para mim. Aí chegou o momento de lutar pela escola em tempo integral, pelo transporte, segurança, saneamento básico. Você já está em campanha, né? Estou bastante, bastante, mas assim, o esporte ele me educou, me qualificou, me deu várias vertentes, para mim, para os meus filhos e para o filho dos meus filhos. Então é necessário agora a renovação. Pessoas novas, não quero ser o salvador da pata, mas muita coisa boa, intenção aqui no meu coração, na minha cabeça, para ajudar a sociedade, isso tem bastante. O Marcelinho, o Marcelinho atleta, ele tinha um lado dele que era quase que um demônio, assim, né? Eu tinha uma virada que dava em ti de vez em quando, daí saia... Em cinco minutos, né? Aí descia o cacete, era um negócio. Eu morava no Rio Grande do Sul, via isso, eu falava, o que tem na cabeça desse moço? Era um pouco isso? Rolava uma virada de chave, assim, Marcelinho? Eu acho que eu fui o grande percursor de passar uma imagem muito dúvida, né, Rafinha? As pessoas falavam assim, o Marcelinho, ou ele é maluco, ou ele é marqueteiro, ou ele é falso. Porque eu falava do evangelho, aquelas coisas todas, e daqui a pouco porrada no campo. Pois é. E dava os miguelotes, né, aqueles escondidos e tudo. E eu fiz um autocrítico, um autoanálise, falei, gente, você engana o ser humano ali, mas a Deus ninguém engana, então eu tenho que ser o que eu sou, autêntico e transparente. E devido toda a infância ali, de uma família pobre, humilde, com muita luta, né, o menino que vendia picolé e refrigerante salgado em todas as partes do Rio de Janeiro, filho de um gari, né, negro, que sofre preconceito, né, aquelas coisas todas, eu vim com muito receio pra São Paulo. Então eu fiquei dentro do meu gueto, dentro do meu eu ali, e qualquer coisa eu espanava. Você falou um pouquinho do teu pai nessa história aí, e o teu pai tinha um negócio de uma ligação com o futebol, né, cara, que ele queria ser jogador, como é que é essa história? Ele queria ser jogador e acabou colocando em ti essa expectativa, foi um pouco isso? É, eu descobri, Rafinha, em 2003, né, porque assim, eu voltando do treino, jogava no Alnácea, no Oriente Médio, na Arábia, e pego meu pai chorando num canto. E eu falei, pai, o senhor tá com saudade da minha mãe e tudo, quer voltar pro Rio? Ele, não, 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 não é nada. Eu falei, quer voltar amanhã, eu compro o passeio, o senhor já volta, pai. Ele ia ficar três meses comigo. Não, 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 o papai tá bem. Eu falei, o senhor não tá bem, o senhor tá chorando. O que aconteceu? O que que eu fiz? Aí foi quando ele contou a história, né, ele falou, ó, o seu pai queria ser jogador, e o seu avô não deixou. O seu avô não deixou, e o regime de ditadura, né, meu avô era marinheiro, e aquele regime militar, e falou, olha, meu filho não vai ser vagabundo, jogador de futebol é tudo vagabundo. E meu pai falou, eu pedi que um dos três filhos pudesse ser jogador. O Marcos, o primeiro, que tem hoje 49 anos, horroroso, horrível, de bola. O do meio, o Márcio, 45, mais horrível que o primeiro. Aí, o meu pai falou, então você, meu filho, quando tá em campo, é como se eu estivesse lá, como se eu estivesse lá junto com você, você me representando. Aí, eu abracei meu pai, comecei a chorar, e foi uma emoção muito grande, né, e... Ah, sei lá. A gente, no fundo, no fundo, faz tudo pra dar orgulho pra eles, né, cara? Nossa, meu pai é... Eu sinto a mesma ligação, meu pai. 77 anos de idade, lá no bairro de Rio de Janeiro, lá em Sulacap. Quando eu posso, eu tô lá com ele. Legal. Agora, vamos pro assunto mais leve. Eu tô sabendo, mudando drasticamente, que você pegou uma mulher que o Luxemburgo queria, e por isso que ele te afundou na seleção. É verdade ou essa história não é? Quero ouvir o lado do Marcelinho verdadeiro. Não, é verdade, é verdade, assim, ele... Nós estávamos na Bahia, e ia ter uns amistosos lá, e... Estava tendo uma convenção de medicina, então imagina, né? E a gente preso uma semana no hotel, subindo pelas paredes. Daqui a pouco, eu achei uma menina super bonita, quer dizer, linda, né? Linda. E daqui a pouco, meus amigos, né, a velha vampir, falam, ó... Vompeta, vompeta. Veste não, porque o chefe tá meio que de olho. Eu falei, mas eu sou... Solteiro, mas não posso olhar. Aí, mandei um recado pelo garçom. Ah, eu tava olhando bem, né? Tava olhando... Sim, aí, ele percebeu, ele viu, perguntou o que eu tava escrevendo, o que eu tava fazendo. E aí veio um recado positivo, né? Com o número, liguei e tudo, marcando pra depois. O que é um recado positivo, Marcelinho? É tipo, me pega, me pega gostoso? Não, eu cheguei e falei assim, ó, fiquei... Um recado positivo, não é muito... O meu amigo, meu amigo tem amizou, porque fala assim, pô, você quer mandar flor, você quer mandar bombom, quer abrir a porta do carro? Isso já acabou, não tem que fazer nada disso. Eu falei, não, eu fui criado assim. Mandou um bilhete. E mandei pra ela, falei, pô... Mandou um correio elegante. Exatamente, falei, fiquei encantado com a sua beleza e tudo, gostaria de conhecê-la e tal. Bem educado e tal, pra depois chegar e dar o checkmate, né? Depois o pretinho agir. Aí eu cobrava o pé da vida e foi pra cima e tal, tal. Aí eu já fiquei, já, puto da vida já e já... Desculpa a tua expressão e falei, ah, não faz, você perdeu, meu irmão. A parada é que você perdeu e... Falei, então eu perdi, então também tu vai perder. Tu vai ver isso aí. Dali veio. Tirou da Copa América, tirou da Seleção. Que mulherzinha que saiu caro essa aí, hein, cara? Nossa Senhora. Mas valeu a pena, Marcelinho? Aqui, aqui é o book. Você tá atrás da goleira, Bu. Não, mostra, mas onde que o book ia falar? Boa, Bu. Você é sensacional. Eu acho que você tá bem localizado aí pra falar. Valeu a pena, Marcelinho? Que sensacional, maravilhosa, linda. Desde um branco. Não vai, né? A mulher tá assistindo agora. Não vai dizer, tipo, é, eu não perdi meu tempo com aquela desgraçada. Só me afundou a tanga, que não vai. Vem, me tirou da Copa, tudo bem, mas, pô, valeu. Olha só, a gente tem um videozinho mostrando teu bate-boca com o Luxemburgo aqui. Nós temos. Por que não mostrar? Por que não exibir? Ih, na cara do Brasil. Vamos dar uma olhadinha aqui. Não, não deixe falar, não. Primeiro que não deixe falar, porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você valeu uma coisa. Eu valho, muito sempre. Nunca provaram nada contra mim. Por que você valeu? E não vão provar. Você é safado. Você tem uma CP em cima de você. Você é moleque. Você é safado. Gente, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos baixar a bola. Você é moleque e safado. Vamos baixar a bola do chão. Você vai ter que provar o que você tá falando. No teu quarto, eu fiz uma pessoa de coisa e você nunca provou nada contra mim. Calma, calma, calma. Você se encostou sempre na religião. Calma, se não por dentro da bola, vai virar a bola do chão. Você se encostou na religião. A religião foi... Você tá falando demais. Ah, uau. Papão. Nossa. Ó, primeiro de tudo, né? Primeiro, meu pai me ensinou a ter educação e respeitar as pessoas, porque eu tava perda a vida. Porque a vontade era chegar e dar na cara dele. Mas como eu estava como um comunicador, eu tinha que respeitar o telespectador. E todo mundo que estava ali na plateia. Mas depois, quando teve o intervalo, eu enquadrei no banheiro e pipocou. Cagou de medo. Chegou pra cima. Cagou porque só fala e não faz nada. Eu acho que o mais... Eu não sei o que é mais surpreendente. Ou bate-boca, ou do nada aparece o da Tena. Eu falei, pô, teve um crime. Teve um crime. Eu já tava com o neto. Não, e o mais interessante que seguiu. Ele falou assim, eu tirei a mulher do seu quarto. O Pedro falou assim, ó. Eu tirei a mulher que era minha, que você pegou. É, exatamente. Ele falou assim, né? Nossa, eu vi o neto no meio aqui assim, ó. Tipo, eu não vou nem me meter nessa pô. Deixa esses dois se matar. E o da Tena, engarrafamento. Marginal Pinheiros. Do nada. Cara, onde tem violência, tem da Tena. Incrível esse negócio. Pode ser num programa esportivo, cara. Pelo amor de Deus. Mas falando em violência, olha só. A gente tem um clipezinho rápido dos momentos UFC do nosso amigo Marcelinho Carioca. É ele com masquerano. Ah, ali, rapaz. Você sabe desse? Você lembra dessa história, né? Mas a gente, nossa. Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos lá. Boa, boa, boa. Boa, boa, boa. Você vai passar. Oh, a concha é tua madre. Ah, bom dia, calma. Ah, que é pra si, a concha é tua madre. Ei, a outra, livro. Calma. Ei, ei. Calma, marquei. Eu já achei que ia rolar ali um engarrafamento na Marginal Pinheiros. Não, e o duro ali é engraçado, porque depois tem o masquerano conversando comigo no próprio bestiário. E é um cara, um cara gente bom, um cara sensacional. Só que o seguinte, eles eram da turma do Kia, eu era da turma do Dualib. A turma de visão ali. É, aí não tinha jeito, e tipo assim, vamos irritar o Marcelinho, porque nós temos que tirar ele daqui. Perfeito. E irritou bem, porque eu dei o primeiro drible, aí me pegou, não falei nada, aí deu o segundo. Quando ele deu o terceiro, eu falei, ah, não tem jeito. Só que os dois primeiros não mostram. Não, aí não mostra. Aí eu fui, uau. Aí o Geninho chegou, calma, calma mais, porque na sequência cortou. O Geninho falou assim, calma mais, porque você acertou duas nele, e a primeira é que ele te acerta. Mas aí, depois, não chegamos via de fato, não. A gente sacaneou só pra você ficar mal na fita. A gente não mostra o lance inteiro. Não, mas o sistema de trabalho acontece essas coisas. Você sempre foi um cara, talvez um dos caras mais amados do Corinthians, que ganhou mais títulos com o Timão, é isso? É, são dez títulos, o quinto maior artilheiro da história do clube, 216 gols marcados em 432 jogos, né? Mas assim, conquistei junto com todos os atletas que eu trabalhei e com os treinadores também, né? Fiquei sabendo até que eles querem montar um busto teu lá, é isso? É, o Ferrari me comunicou, que é do departamento cultural, né? Mas eu deixo pra eles decidirem. Ele mandou a foto pra gente. Pra eles decidirem. Uma surpresa pra você, cara. Olha, eu vi você já. Não dá pra enganar, os caras são muito malacos. Ó, o busto, a gente tem... Olha o que dá, tá aprontando aí. Ah, esse é boa. O busto Marcelinho Carioca, dá uma olhadinha aqui, ó. Tá na tela, ó lá. Que isso aqui é o busto, é assim que vai tá. Você ali, você já achou que era um peitinho, fala aí. Você achou que era um peitinho, mas não é. Esse é o busto que tá programado. Tem um outro busto, vamos lá, coloca na tela. Ó, aí sim. Ah! Que é isso, mano? Não, aí não, eu sou coringão, mano. Aqui, Luxemburgo, olha o que você perdeu. Ó o peitinho. Ah, pelo amor de Deus. Eu sou coringão, mano. Ah, tá gostosão ali, bro. Não, eu não sou sampa, não. Um dos maiores batedores de falta da história do país, hein, cara? Você. É, eu tive a felicidade de treinar e aprender com o Arthur Antunes Coimbra, né? O Zico, né? Então, eu fazia os gols de falta no Madureira, mas era o primeiro a chegar, o último a sair, aplicado, dedicado ali. E assim, com ousadia pra meter umas curvas na bola e fazer algumas coisinhas. A gente tem uma compilação aqui de alguns gosteus de falta. Vamos dar uma mostradinha aqui. Vamos dar bala. Vai lá. Vai lá. Muito bem. Tudo isso, tudo isso, Marcelo Mestre, saiu de um sapatinho. Que número? A chuteira era 35,5. As meninas da escola de bola do Marcelo Mestre. Vem cá, eu quero saber o tamanho do teu pé. Tira o teu tênis aqui. Vamos medir aqui, deixa eu medir com o seu. Vamos medir. Com o meu? Você quer com o meu? Tá bom. Quanto você calça? Eu calço 46. Não. Inclusive, sou um cara extremamente proporcional fisicamente, né? O importante é deixar isso pra você, mulher. Não, vem aqui. Tirei meu sapato pra você. Eu boto esquerdo, esquerdo. Tá, esquerdo. Ok. Deixa eu ver. Tá? Ah, você tá me encoxando? Não. Aí, Luxemburgo, chupa. Deixa eu ver. Tá quase... Vou pôr de lado aqui. Olha, vim, ó. O seu é quanto que é? Esse aqui tá um pouquinho grande pra disfarçar. Não. Aí você usa sapato maior pra disfarçar. Não, mas o que a gente não acha. Você é truqueiro. Vem experimentar aqui, ó. Vem cá. Eu tenho uma série de sapatos, o primeiro dele. É verde, não. É verde. Parei que eu ponho a caixa aqui em cima pra você escolher. Um pouco que você quer experimentar. Nossa. O que é isso? O pessoal vai pensar. Você escolhe o teu sapatinho de cristal. Eu tenho que colocar de tremendo? Hã? Colocar essa parada, né? Põe, põe, põe. Põe. Ah! Não, qual é? Mas essa música aí não, mano. Não, não. Sem dúvida. A sensação. Ó, nós temos aqui os números. Ô, Lucas. Lucas, Matheus e Marcelo. Meus três filhos. Para aí. Filhão. Vem pra frente aqui. Aqui não tem nada a ver. Vem pra frente da mesa aqui. Esse aqui é número... Eu fiquei sem um sapato. Olha que coisa ridícula. Programa sem um sapato. Que moral eu tenho. Esse aqui é 37. Esse aqui é 36. E esse aqui é o famoso 37 também. Qual que você quer experimentar? Qual que é o teu tamanho? Não vai caber nesse teu pênis aí, Diego? Não, coube, bro. Uma salva de palmas para o Marcelinho, senhoras e senhores. Nossa senhora. Aí, eu ia ser uma neguinha metida, mano. Aqui, ó. Vem cá. Eu ia ser uma neguinha metida, hein? Eu quero que você põe o outro. Eu ia ser uma pretinha... Tem uma bola aí? Vem cá. Vem cá. Eu ia ser uma pretinha... Marcele, vem bater. Bota os dois aqui. Vem bater uma falta que eu fico no teu gol aqui. Caraca, isso aqui não dá... Não, mano. Hum, tá vendo? Sensual. Tá rolando um clima aí. É sensualidade, Marcelinho. Tá rolando um clima aí. Ô, Ralfinha, por que você não põe o solto alto também pra gente ver? Não, coloca o solto alto também. Não, não, não... Não entra. Aqui é só 37, eu calço 46. Não tem, não cabe. Ó, só. Marcelinho em campo. Diziam que ele era metido. Diziam que ele era um atleta de salto alto. Você tá andando, eu vou até ajudar a rainha. Tá muito sensual, Marcelinho. Bem, esse é um atletinha da hora. Calma aí, vai. Dói muito. Eu vou tentar pegar mesmo, velho. Mas não dá pra chutar, não. Chuta, vai, Marcelinho. Poxa! Peguei! Peguei! Vai, Marcelo. Você viu isso? Você viu isso? Agora é tarde exclusivo, Marcelinho. Vem, vem, vem. Pô, velho, não. Volta, Marcelinho. Vem sentar aqui. Marcelinho, ó. Um presente do Agora é tarde pra você. Você se guarda. Vou guardar pra alguém. Ah. Obrigado. Entendeu? Obrigado. Você fez um gol no momento histórico. O atleta, o atleta para de jogar futebol e tudo, né? É, você vê. Pode usar pra causar uma polêmica. Por que não? Se quiser fazer uma noite ali no Jóquen, você já sabe. Só ri quem conhece, Marcelinho. Só ri quem conhece. A galera ali, ó. Eu jogo o Jóquen, mas eu fico do lado de dentro, né? Vendo as corridas. Eu fico do lado de fora. Jóquen é o lugar onde o pessoal vai pra pegar traveco. Quem ri, conhece, Marcelinho. Exatamente. Que história que você tem pra contar do Casagrande? Eu tô sabendo o seguinte. Tá escrito... Manda ele contar a história do Casagrande. Eu quero só... Não, Ado, eu... Por que me parece, eu nunca falei isso. Mas, assim... Admiro muito ele. E eu tinha mais ou menos 17 anos de idade, 18 anos de idade. A gente jogando pelo Flamengo. Fizemos uma excursão pra Europa. Ali na Itália, jogando contra o Milan. E a gente tinha acabado de subir profissional. E aí, depois do jogo, ganhamos o Milan de 2x1. Eu tinha arrebentado no jogo, feito o gol. Aí eu... Falei, pô, Marquinhos. O Marquinhos era um outro atleta. Falei, pô, vamos sair aqui? Pô, estamos duros igual um coco, mano. Vamos falar com quem? Dura igual um coco. Dura igual um coco. Moleque, não tinha ainda os salários, aquelas coisas. Ah, vamos chegar no casão. Vocês não vão sair, não. Moleque não tem que sair, tem que ficar na concentração. Beleza, aí daqui a pouco, quando na concentração, todo mundo saindo. Daqui a pouco, uma barulheira ia fumar saindo de uma porta de um quarto. E a gente curiosa ali, né? E chegando aí, tá ganhadas todas, os homens, as mulheres, aquilo tudo. Pô, de quem esse quarto? Aí daqui a pouco, chegamos, botamos a cabecinha assim. Daqui a pouco, sai o casa grande. Ele olhou a gente e fechamos a porta com medo. Daí daqui a pouco, ele bateu lá na porta. Marcelinho, pode abrir aí que eu sei que vocês estão espiando. Falei, não, não, toma não. Abre agora. Ele falou, tem que abrir, né? Abri, ele falou, vocês estão curiosos pra ver o quê? Falei, pô, nada. A gente não tava querendo ver nada, não. Aí ele falou assim, se querem ver, vem cá, então. Aí pegou a gente, pegou na mão, levou no quarto. Abriu a porta, a luz azul, amarela, verde, vermelha, fumaça de tudo. Aquela, olhando assim, ele falou assim, ó. Vocês têm um futuro promissor, uma carreira linda e brilhante. O jogo de hoje você arrebentou, mas eu não quero que você use isso, isso, isso. Tô fazendo a mesma assim. Não, verdade, verdade. É uma coisa interessantíssima. Ele falou assim, ó. Eu tento largar isso e não consigo. Ele falou isso pra você? Então, você vê a cabeça desse cara, no momento de dor, de sofrimento, de loucura, ele ainda teve a hombridade de orientar dois jovens, dois meninos ali. Mas era um momento que ele já tava viciado, então, nisso. Exatamente. Então, depois, quando aconteceu todos os episódios, que eu fui linkar uma coisa na outra. Que até então a gente tinha 17 anos, achando que era festa, aquelas coisas todas, mas era uma loucura, que realmente o que nós vimos, eu me assustei muito. Mas eu vi a hombridade dele de falar assim, olha, vocês têm um caminho aqui da direita que é pro sucesso e pra vitória. Aqui é o caminho da destruição, que é isso, isso e isso e aquilo tudo ali, ó. Eu achei a... Você lembra de drogas? Você percebeu o que que era? Sim, as drogas todas, loucura, italianada toda, enfim, de tudo, de tudo que você possa imaginar, né, estava ali e ele ainda teve, assim, a cabeça fria, né, e inteligente de orientar a gente, como se fosse um pai orientando um filho. Você nunca teve nenhum tipo de envolvimento com nenhum tipo de droga? Não, 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 graças a Deus não. E sempre falei pro meu pai, pai, eu quero vencer, eu quero jogar num Morumi lotado, num Maracanã lotado, ele falou, mas antes de você conquistar isso, eu quero que você estude. Eu falei, mas como, pai? Ele se vira. Aí eu me formei em técnico e mecânica na Escola Técnica do Rio de Janeiro, cursei Educação Física e Comunicação, eu tive que entregar o jaleco pro meu pai, então é por isso que meu pai é meu herói. Boa! Bom! Mas tem uma coisa que o teu pai adoraria ver, que é o seguinte, você é um grande dançarino de break. Não, já fui lá atrás. Eu já, não, o que você fazia, botava a tua calça, saia... Limitava o Michael Jackson. Limitava o Michael... Não, mas eu tinha o cabelinho black e bigodinho, agora não, agora... A minha banda toca Michael Jackson. Não, não vou inventar, não. Marcelinho! Não, 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 o Michael Jackson ganhou. Ah, já foi. Não era break, não era Michael Jackson. Vem, Marcelinho! Faz aí. Me ensina, vem, vai... Não, mas era break, eu dançava break, break... Você vai me ensinar? Eu dançava break, break... Como é que é o break? É o break, assim, ó... Que bom que você virou um jogador de futebol, cara. Aí fazia assim, ó... A cobrinha, ó... Como é que é a cobrinha? A cobrinha! Uou! Agora é o time de futebol do JorJão! O mais Marcelinho Carioca, não sai daí! Aqui, ó... Não, mas Marcelinho Carioca daqui a pouco inaugurando a arema agora... Não, não, mas Marcelinho Carioca... A Rádio Carioca da lua... Agora é o time de futebol do JorJão Carioca... Obrigado.